TBC Notícias 1ª edição está de volta agora meio dia e seis e olha só, o pai de Santo Olhos Santos de 61 anos negou novamente que tenha estuprado mulheres que frequentavam o terreiro dele no setor Balneário Meia Ponte aqui em Goiânia. Depois de se apresentar a polícia na segunda-feira, ele voltou à delegacia ontem para prestar um novo depoimento. A delegada que investiga o caso convocou um novo depoimento do líder espiritual, que já tinha se apresentado na delegacia na segunda-feira. Novos vítimas procuraram a delegacia para registrar a ocorrência e tivemos que nos interar melhor, então ele foi intimado. A delegada conta que o homem assumiu que teve relações com duas mulheres que o denunciaram, versão que a advogada do pai de Santo confirma. Ele não reconhece o relacionamento com todas elas. Até o presente momento, os depoimentos que ele tem dado, ele reconhece o relacionamento com duas mulheres. Relacionamento esses, afetivos, amorosos, com características de relacionamento comum. Ou seja, apesar de casada, ele possui amantes. Duas amantes. Mas o homem nega os outros casos. Algumas ele narra que sim, praticou o ato sexual, porém consentido, com o livre consentimento da vítima, sem vício, sem enganação. Outros fatos ele nega veementemente, falando que aquilo não ocorreu. É interessante notar que ele fala que não se recorda dos fatos quando incorporado. De acordo com os 11 inquéritos instaurados para investigar denúncias de 13 mulheres, sendo duas delas menores de idade, os abusos teriam acontecido de 2015 até este ano. Sendo a maioria deles no terreiro onde Paioli faz os atendimentos, no Jardim Balneário Meia Ponte, aqui em Goiânia. A delegada ainda conta que o relato das vítimas nos depoimentos possuem características bem semelhantes. Todas narram que ele utilizava-se da fraude para praticar ato sexual e muitas também foram consideradas importunação sexual. Por quê? Porque não houve consentimento. Ele praticou ato sexual sem o consentimento delas. Apesar das denúncias, o pai de santo foi liberado da delegacia, porque ainda não há nenhum mandado de prisão aberto. Apesar das denúncias, o pai de santo foi liberado da delegacia, porque ainda não há nenhum mandado de prisão aberto.